As imagens foram gravadas por moradores do local. A casa de madeira arrastada pela correnteza é um flutuante, tipo de moradia que tem boias no piso de assoalho e por isso consegue flutuar na água. A residência, que também funcionava como oficina, ficava às margens do Igarapé do Educandos. Valtino, dono do imóvel, teve que pular do flutuante para não ser levado junto. Se eu estivesse no momento, se eu estivesse dentro da minha casa, eu tinha querido pular na água na hora que ela ia desabando daqui para lá, eu tinha morrido também, porque a correnteza tinha me levado, tinha me imprensado num barranco desse daí, tinha me matado. Mas como ela foi sozinha, aí eu deixei ela ir sozinha. Eu fiquei para cá, pulei para a capacitória de oficina e ela foi embora de águas abaixas e foi me dando prejuízo. Aí acabou com o que eu tinha, tudinho. Estava aqui nesse outro flutuante aqui, do lado da linha, naquela ponta ali. Entendeu? Quando ela despregou daqui e foi embora. Mas ela quebrou os dois cabos que estavam nos dois torno, era dessa grossura aqui os cabos. Ela papoucou que não resistiu a força da correnteza e quebrou os dois cabos e foi de águas abaixo. Valtino perdeu tudo. Materiais de trabalho, geladeira, fogão, documentos. Agora, resta aguardar ajuda para conseguir tudo de novo. O jeito é se conformar, porque que jeito que eu posso dar agora? Porque eu não tenho, está faltando, vai faltar madeira para reformar isso aí, tornar, adquirir dinheiro para reformar, para pagar carpinteiro, para poder ajeitar de novo, que era a minha área de trabalho, para poder voltar de novo aqui para dentro. De acordo com os moradores, essa não é a primeira vez que a ocorrência acontece. E o problema já está aí há anos. De acordo com eles, a solução seria fazer um desvio do Igarapé. Enquanto isso, o medo da chuva continua. Eles estão trabalhando com várias máquinas aqui na Monas Modernas. Se ele pudesse liberar uma máquina, eu acredito que em meio dia ele faria esse serviço aí. De enviar o curso e melhorar para todo mundo. Entendeu? É só depender deles mesmo. Então é essa ajuda que a gente pede, né? Os caras chegaram agora todos cansados aí, cavando manual lá na pá, tudinho. Mas é um trabalho muito grande para chegar, porque é muito alto lá. É como se nós estivéssemos aqui para o curso chegar. De acordo com a previsão divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o Amazonas recebeu um alerta para chuvas intensas e ventos para hoje e esta terça-feira. A Defesa Civil do Amazonas também emitiu um alerta e informou pelas próximas horas risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.